A Cristiane Pereira comentou Bom dia, tem uma promoção de carona com a Bastão que vai dar motos Cristiane, valeu aí pela dica, vou falar dessa promoção agora Obrigadão pela tua contribuição, tamo junto, bora lá E aí galera do canal, esses dias, como eu disse no vídeo anterior, eu tô numa correria que não acaba Então eu fiquei alguns dias sem postar vídeo e esse aqui eu não vou nem colocar vinheta Vou falar direto da promoção É fácil participar, a cada 15 reais em produtos participantes Bastão Adquiridos na mesma compra em uma loja parceira do supermercado Bahamas Você cadastra o cupom no site, ganha o número da sorte para concorrer a uma moto elétrica Serão sorteadas 20 motos elétricas Confira os produtos participantes, aqui ó São vários, tem desodorante Abov Aeroplan 7 Protetor solar Purificador Sabonete Anticaspa É, a lista completa tá no site E as lojas parceiras Tem aí as cidades, ó Além Paraíba Paraíba É, a lista de 900 reais Sorteio é pela Loteria Federal São apenas 100 séries Não tem aquela coisa de 5 mil séries Vídeos para vocês Então me aguardem Bora lá participar de mais essa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí